Música 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 Bonjour, peuple de Dieu Bonjour, Monsieur Música Música Olá, senhoras e senhores. Olá, senhoras e senhores. Olá, senhoras e senhores. Olá, senhoras e senhores. Eu sou o pastor Guima. É o pastor de Nazareth. Da Igreja de Nazareth. Paloço de plenitude. O Senhor me deu a graça hoje. O Senhor me deu a graça hoje. De falar de sua parte. De falar sobre ele. Mas ele fez alguém. Mas ele fez alguém. Ele fez alguém. Ele fez ele na cabeça da Igreja de Nazareth. Ele fez ele na cabeça da Igreja de Nazareth. O reverendo George de Longos. O reverendo George de Longos. Ele fez esse turnê. De me dar a honra. De falar. De falar. De falar. De pessoas que adoram a Deus. Porque Jesus Cristo. Ele sempre falava. Dizendo. Eu fui enviado pelo meu Pai. E eu faço a vontade. E eu faço o seu trabalho. Eu também. Como Jesus Cristo disse. Como meu Pai enviado. Eu também te enviado. Eu também te enviado. E o reverendo Goussi foi 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 enviado. Eu não tenho nada. Eu venho de mim. Eu me soumete a Tua. Eu me abandone a Tua. Eu me deixo a Tua. Porque o que você nos ensina vai ensinar hoje. E vem do trono da graça. E vem do trono da graça. E nos concerne todos. E nos concerne todos. E nos concerne todos. E os que estão em frente. E eu também. Então. eu me abandone. Eu estou entendo. Eu estou em dentro da graça. Eu estou em dentro do Senhor. E que o Senhor. E o Senhor. E o Senhor. Ele. 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, eu vou convidar você a abrir a Bíblia de Mateus 5, a Bíblia para o livro de Mateus 5, vamos começar a partir do primeiro versículo, vamos começar com o primeiro versículo, Mateus 5, Mateus 5, Mateus 5, Mateus 5, de versículo 1, De ver como é a palavra de Deus? adopted a fúle, when he saw the crowd, Jesus monta sur la montagne, Jesus went on a mountain, e E depois que ele se fie assis, seus discípulos se aproximaram de ele, seus discípulos virem para ele, e quando ele abriu sua boca, ele ensinou-la e disse, Heureus os povos em espírito, porque o reino dos de Deus é a eles. Heureus os afligidos, porque eles serão consolidos, porque eles irritarão a terra, porque eles irritarão a terra, porque eles irritarão a terra. Heureus os povos que fazem o medo e o medo de justiça, porque eles irão se irritar. Heureus os povos quejam os povos, porque eles obtinem a misericórdia. Heureus os povos quejam os povos quejam os povos, porque eles liberam a Deus, porque eles irão se encontrar a Deus. Heureus os quejam os povos quejam a paz, porque eles serão apelados filhos de Deus, porque eles serão chamados filhos de Deus, que eles serão persecutidos por justiça. Porque o reino dos de Deus é a eles. Heureus os povos quejam os povos, quando o reino vos persecuta, quando o reino vos persecuta, e quando o reino vos persecuta, a causa de moi. Because of my day. Rejoice. Rejoice. E sois dans a igreja. And be exceeding glad. Parce que votre recompense será grave dans les cieux. For great you will be given in heaven. Car c'est ainsi qu'on a persecuté les prophètes. Because this is how they persecuta the prophets. who have been before you. The world before you. Bien-aimé. My beloved. My brother and my sister. Mr. and Mrs. Here we talk about Jesus Christ. Who saw the crowd. They came to him. And went on the mountain. And after he sat down. His disciples came to him. We see here. Something that has to keep our sight. God sent Jesus Christ. On the earth. So that the whole humanity can be saved by him. He is the king who is supposed to come. To save the whole humanity. And to do it. As I said. He had to wear the character of God the Father. That's why he took some disposition. When he saw the crowd. He just went back. He went to the mountain. Because he saw it. That this crowd. They are waiting for me. They are afraid of receiving something from me. A besoin de connaître Dieu. They need to know God. A besoin de savoir. Ce que Dieu a réservé pour elle. They need to know what God deserve for them. A poussere Jésus Christ. That's why Jesus Christ. Voyant cette soie. When he saw this third. Voyant cette faim. When he see this hungriness. Qui animait la foule. That's the heart. This crowd heart. S'est retiré. He just left. Pour mieux se préparer à lui donner. So that he can prepare what he has to give him. Ce dont cette foule a besoin. What this crowd needed. Mais pour le faire. But to do it. Il devait révertir le caractère de son Père. He had to wear the character of his Father. Mais les disciples voyant Jésus Christ faire. But the disciples see Jesus doing it. L'ont aussi suivi. They also follow him. Parce qu'eux aussi voulaient être ses imitateurs. Because them also want to be like him. Pour devenir des imitateurs. And to be like him. Il fallait qu'il soit proche de Christ. They have to be next to Jesus. Il fallait qu'ils le suivent. Sur les dansers et faits et gestes. They have to follow him in everything he was doing. Et qu'ils le reçoivent. And they receive. Un enseignement digne. A right stitching. Qui leur permettent. That's allowed them. Eux aussi. Them also. Dans les versets peuples. To go to these people. Et annoncer la bonne nouvelle. And annoncer la bonne nouvelle. Ici les questions. Here we're talking about. De connaître. To know. Ce qui est en Christ. What is in Christ. Afin que Christ. So that Christ. Puisse attirer. Can take. Une foule aussi nombreuse. And bring a big crowd. Christ voulait montrer aux disciples. Christ wanted to show to the disciples. Desciples. Here in this earth. Il est investi de l'Esprit de Dieu. Il est investi de l'Esprit de Dieu. Il est investi de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est lui qui nous donne. The one who gave us. D'annoncer librement. To announce freely. L'Evangile. The gospel. De le proclamer. And to proclaim it. Avec fermeté de la garde. With deepness of language. Avec une intégrité véritable. With a true integrity. Qui ne laisse pas être troublé. That let him be troubled. Mais de demeurer concentré. But to remain concentrated. Dans ce que l'Esprit demande de faire. On what the Spirit are asking him to do. Afin de le faire. So that he can do it. Sans se détourner. Without going back. Ici il est question. Here we're talking about. D'une mission. A mission. Et cette mission. And that mission. A été confiée à Jésus Christ. When given to Jesus Christ. Et Jésus Christ savait qu'il a une temps à faire sur cette terre. Pour accomplir le plan de Dieu. Et pour cela qu'il ne fallait pas perdre du temps. Et that's why you don't have to lose his time. A se détourner de la volonté de Dieu. To turn back from the will of God. Alors nous allons comprendre quelque chose. And then we are going to understand something. Puis il ouvre la bouche. And then when he opens his mouth. Il ouvre la bouche ici. Parce qu'il a vu autour de lui. He opened his mouth here. Because it's so around him. Les disciples qui sont approchés de lui. The disciples who came next to him. Et qui voulaient aussi recevoir quelque chose de lui. And they also wanted to receive something from him. Pour mieux être imprégnés de la mission qu'il leur a signée. To be in a good understanding of the mission that was given to them. Alors Jésus Christ a ouvert la bouche. And then Jesus Christ just opened his mouth. Et il a dit. And then it says. Heureux. Be happy. Les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Because the kingdom of God belongs to him. Heureux les affligés. Blessed are those among. Car ils seront consolés. For they shall be comforted. And if you say. Be happy. The poor in the spirit. Car le royaume des cieux est à eux. For is the kingdom of heaven belong to them. Il est important de comprendre ici. It's important to understand here. Que Jésus Christ qui est arrivé dans ce monde. That Jesus Christ who came in this world. Il n'est pas venu chercher d'autres esprits. He didn't come to search other spirits. Pour travailler avec. And to work with. Il est au contraire. He is. Venu chasser les esprits. Can to just throw over the spirits. Destruire le royaume. Destruire le royaume. Et donner au peuple qui est dit sous l'esclavage. And then give to the people who live in slavery. De Satan. Of Satan. D'être libéré. To be free. De toute prison. From all prison. De toute prison. De toute prison. De toute saliture dont il est soumis. From all slavery that they own. Et qu'il reçoive la vie. So that they can receive life. Jésus est venu donner la vie. Jesus came to give life. Parce que ceux qui sont sous l'emprise du diable. Because those who is in the prey of the devil. Those who are in slavery of the devil. Sont considérés comme morts. They are considered as a dead man. Parce que le diable est le père du mensonge. Because the devil is the father of lies. Et c'est lui qui est venu en train de la mort. And he is the one who came with death. Il est venu manifester la mort. And he came just to manifest death. Dans la vie de ceux qui se disaient vivants. In the life of those who see their things that they were alive. Avant de se retourner de la volonté de Dieu. And before he turn back from the will of God. Aujourd'hui. Today. Nous devons comprendre. We have to understand. Que la mission de Christ. That the mission of Christ. Ne changera jamais. Will never change. Elle n'a jamais changé. And will never change. Ce n'est pas l'homme que Dieu appelle à sa grâce. It's by the man that God called by his grace. Qu'il peut la changer. Who can change it. Ce n'est pas le diable. It's not the devil. Appelez-vous l'ennemi. Call here the enemies. Qui peut la changer. Who can change it. Jésus-Christ a envoyé son fils. Le Seigneur, le Dieu et l'Éternel, a envoyé son fils. They tell her God, send his son. Parce qu'il l'a rempli. Because he filled him up. De puissance. By powerfulness. De gloire. By glory. Il l'a revêtu. And then he dressed up. D'une sagesse. About the wisdom. Gain caractère. Of good character. Qu'aucune puissance au monde. That no power in this world. Ne peut corruptre. Can corrupt. Ni distraire. Or distraire. Mais il est venu revêtu de tout cela. But he came wearing by all of these things. Pour que cette mission soit accomplie. So that his mission can be accomplished. Et nous l'avons lu. De nous-mêmes. And we read it. By ourselves. De nos propres yeux. And we saw it with our eye. Parce que nous le voyons. Because we see it. That the glory of Jesus Christ. This revêtement de caractère. Just this caractère. De puissance. Of this powerfulness. De gloire. Glory. Because in him. Habite le Saint-Esprit. The Holy Spirit live in him. And he said to the disciples. Heureux les pauvres en esprit. Be happy those. The poor in the spirits. Car le royaume des cieux. Est à eux. Because the kingdom of God belongs to them. Heureux ceux qui abandonnent les espirits recevant. Be blessed. Because they are there to mount the spirits of this world. Parce qu'ils ont soif de recevoir la puissance d'en haut. Because they have thought to receive the powerfulness of the power in bold. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Et d'être. Et d'être. Les témoins de Dieu. The witness of God. Partout ils seront envoyés. Everywhere that will be sent. Pour prendre l'évangile de paix. Pour prendre le gospel of peace. Heureux les affligés. Be happy those who's living in pain. Car ils seront consolés. Because they will be comforted. Nous parlons d'affliction. We are talking about comforted. Nous comprenons que être affligé. We mean that it's to be a mood. C'est être sous un contrôle. It's to be under control. Qui n'est pas forcément le contrôle de Dieu. That is not only the control of God. Etre en train de subir. You are suffering. Les pressions diaboliques. The diabolique pression. Satanique. The satanic pression. Pendant qu'on marche. While you are walking. To proclaim. To proclaim. The gospel of peace. But the one who's dressed up with the spirit of God. By the powerfulness above. Ne fait aucun cas des afflictions. Don't notice about this kind of life. Because he knows. The one who is in him. He is the one who is in him. Who gives him to resist. De tenir ferme. And to be filled. Quelles que soient les souffrances. Even the suffering. Quelles que soient les tribulations. Even the tribulations. Quelles que soient les persécutions. Even the persecution. Quelles que soient les frères et les marées. Even the winds of sea. Il ne se retourne jamais de la mission de Dieu. He will never go back from the mission of God. De la mission qu'il leur a été assignée par l'Eternel. From the mission that was given to them by God. Because they believe in this accomplishment. In the accomplishment of the plan of God. In the life of those who receive the gospel. In this perfect disposition of heart. In this perfect disposition of heart. La véritable libération. The truly liberation. Heureux. Be happy. Les débonnaires. Those living in a comfort. Car ils seront consolés. Because they will be comforted. Pardon. Car ils irriteront la terre. Because they will irritate the earth. Je le prends. Heureux les débonnaires. I repeat. Be blessed those meek. Car ils irriteront la terre. For they shall irritate the earth. And s'il y a question des hommes humbles. Here we're talking about humble people. Des hommes qui n'ont rien à foutre avec la souffrance. People who don't have nothing to do with the suffering. Ni de ce qu'on dit d'eux. Or what they've been told about them. S'ils sont mal ou bien notis. If they are good or not. Ils s'occupent d'une seule chose. They're just thinking about something. De la mission qu'il leur a été assignée. About the mission that was given to them. Qui est d'annoncer l'Evangile. That is why they announce the gospel. A toute la création. To all the creation. And do with all of this nation. The disciples of Jesus Christ. Ils peuvent recevoir des pressions. They can receive some pressure. Ils peuvent recevoir certaines obligations. They can receive some obligation. Venant d'ailleurs. Come from anywhere. Ils ne seront jamais dérangés. They will never be defeated. Ils ne seront jamais détournés du plan de Dieu. They will never turn back from the plan of God. Ils veilleront. They will look. Sur eux-mêmes. To themselves. Et sur ce qu'ils ont à faire. And all what they have to do. Pour qu'ils descendent de Dieu. So that's the draw of God. Can accomplish. Heureux. Be happy. Ceux qui ont fait. Blast those who did. Et sois de la justice. Hunger and thirst of ripeness. Que ils seront ressargiés. For they shall be filled. Ah Seigneur. Oh Lord. Tu m'as donné de te connaître. You give me to know you. Et tu me dis que je serai heureux. And you say I will be happy. Quand j'aurai saufs et saufs de la justice. Quand j'aurai saufs et saufs de la justice. Quand j'aurai saufs et saufs de la justice. I don't have to take care. De quelques pressions que je recevrai. About some pressure I will receive. De quelques intimidations que je recevrai. And some intimidations I will receive. De quelques obligations qu'on se corrompt. Et des obligations qu'on se corrompt. Et des obligations qu'on se corrompt. Mais une seule chose est sûre. Mais une chose est sûre. Que ta justice. Que ta justice. Ne peut se corrompre. Ne peut se corrompre. Et celui qui ouvre la bouche. Et celui qui ouvre sa main. Pour la proclamer. Just to proclaim it. Parce qu'il a faim et soif. Because he thirsts. De cette justice. About this justice. Il ne peut être atteint. Il ne peut être détruit. Il ne peut être détruit. Par quelque puissance du monde. Par quelque sorte de powerfulness. Quelle que soit leur source. Quelle que soit leur provenance. Quelle que soit leur puissance. Quelle que soit leur puissance. Ils ne nous atteindront en aucun moment. He never catch us. Parce que nous sommes sous le roc. Parce que nous sommes sous le roc. Parce que nous sommes sous le roc. Et le roc est sur nous. Et le roc est sur nous. Celui qui brise ce roc. Et le one qui brise ce roc. Il en est capable. Il est capable. C'est celui qui pourrait nous atteindre. Il est ce moment où il peut nous atteindre. Mais comme nous sommes rassurés. Parce que nous sommes sûrs. Que rien dans ce mort. Ne peut briser le roc qui nous cache. Il ne peut briser le roc qui nous cache. La reçoit le roc qui nous a engagé. La reçoit tout à l'armure. Le roc qui nous ont donné. Le roc qui nous a donné la vie. Le roc qui nous a donné. De marcher sur toute sa gloire. Et le roc qui nous a donné. Il a donné la porte sur la gloire. Le roc sur la puissance des lesnieurs. Il a fait la puissance du diable. Il a fait la puissance du まville. e nada pode nos preocupar. Nós temos que olhar para algo. O único que é importante para nós é que nosso nome deve ser escrito no livro de vida. É que nosso nome deve ser escrito no livro de vida. Mas quem escreveu nosso nome? Se ele nos envolve. Se ele nos envolve. Mas quem pode ir para o nome? Se ele nos envolve. Se ele nos envolve. Mas como ele não se envolve de seus homens. Mas porque ele não repense de seu nome. Ele nos dá força e coragem. Forza e coragem. Puxa e autoridade. Para proclamar seu evangelho. Para proclamar seu evangelho. Em toda a terra. E nada pode nos preocupar. Porque a promessa é grande. Porque a promessa é tão grande. Ele será com nós. Até as extremidades da terra. Até as extremidades da terra. Nós não temos que ter medo. Nós não temos que cair. Nós não temos que ir para trás. Devant qualquer poder. Devant qualquer autoridade. Que seja. Em front of qualquer autoridade. Nós proclamamos o evangelho. Nós proclamos o evangelho. Em perfeita. Em perfeita. nas unidas. O esforikle. Des 내가 merit? Em perfeitas da espiritualidade. Aleluia. Aleluia. Porque o Espírito nos deixa em misericórdia. Porque o Espírito nos deixa em misericórdia. O Espírito nos deixa em misericórdia. Se nós somos livres de esse Espírito. Se você se fizesse com esse Espírito. E que nós marchamos para anunciar o Evangelho. E que nós trabalhamos para anunciar o Evangelho. Nós também temos que ser misericórdia. Para viver em um Mersifú. Para que aquele povo que tem sofrido de Cristo. Que tem sofrido de ser libertado. Que tem sofrido de ser liberado. Que tem sofrido de marchar na presença de seu Deus. Em uma joia verdadeira. Em uma paz que ninguém pode corromper. Em uma paz que ninguém pode corromper. Que veja o Senhor. E que sejam rassurados. E que sejam rassurados. Que aqueles que chegam. Que aqueles que chegam. São repetidos de la Puissance de Deus. Que eles nos anunciam a boa noventura. Que eles anunciam a boa noventura. A palavra de vida. A poder de vida. Que é na verdade. Que é na verdade. Que você nos libertar. Que você nos libertar. Que você nos libertar. Que ele libera. E isso pode te tornar livre. Que ele destrua o reino da escuridão. Que ressuscita os mortos. E depois cêta a morte. Aleluia. Heureus da misericórdia. Be feliz. Se você não mora em paz. Se você não mora em paz. Isso significa que você não mora em paz. Isso significa que você não mora em paz. Que sinon. Que você não mora em paz. Que você mora em paz. Se for mais опыт de Deus. E você estenra devido sem sobre Deus. Isso tem brilho... E você também mora em paz. E você vai receber o coração puro. Be feliz, aqueles que têm o coração puro. Blast o coração puro em coração. Porque eles morrerão Deus. Porque eles vão ver o coração. O coração e o centro de homem. É o centro de homem. Ele é o que deve ser o coração de homem. Ele é o que deve ser o coração de homem. Porque tudo está acontecendo no coração. Porque tudo está preparado em seu coração. Um coração que é salvo. Um coração que é suído. Um coração que é suído. Um coração que liberará o que é suído. Vai dar apenas o que é suído. Vai dar a morte. Vai proclamar a morte. Vai proclamar a morte. Em estado de proclamar a vida. Mas se ele é question. Mas aqui é a questão. De quem tem o coração puro. Se você tem o coração puro. Se você tem um coração puro. Se você tem um coração puro. Você tem que saber algo. Que você recebe o coração do Senhor Espírito. Que você recebe o goleiro do Senhor Espírito. Ele começou a manifestar. Isso significa uma transformação interior. E ele começa apenas a dar a transformação interior. Dentro de você. Dentro de você. Que você tenha um coração puro. seu corpo, para que você possa ser restaurado dentro de seu corpo, e que seu coração se torne puro, e se seu coração é puro você é feliz, e o reino dos céus e o reino de Deus é a você, porque você verá Deus, porque você verá Deus, e você verá em seu reino, e onde você verá Ele? em seu reino e que você será lá adorado, e que você vai estar lá nos reino-lúcios simultâneo, ele não será ele não será a morte, ele será o dia, e Deus será o dia, e Deus será o dia, e Deus será o dia amigos que procuram a paz, quando eles serão chamados de Deus, porque eles serão chamados de Deus, em seu reino em João 14, em capítulo de João 14 vamos lá um pouco para o livro de João 14 vamos ler um pouco João 14 é Jesus Cristo que fala eu vos deixo a paz eu vos dono a paz eu não te dou como o mundo que o teu coração não se trouxe eu não te dou como o mundo te dá e não te dou que o teu coração não seja em problemas be feliz o que dá paz então, que são os que podem procurar a paz que Deus te dá paz se eles não recebem Jesus Cristo Jesus Cristo nos dá paz Jesus nos dá paz Ele não nos dá paz como o mundo nos dá paz Ele não nos dá paz como o mundo nos dá Ele nos dá paz Ele nos dá paz a paz que o mundo não pode distrair a paz que o mundo não pode distrair a paz que o mundo não pode corromper a paz que vem do trono da graça a paz que vem do trono da graça e é essa paz que devemos nos habitar e é aquela paz que devemos ter como ela habita Jesus Cristo que ele mora em Jesus Cristo quando Ele vem nos dá uma missão quando Ele vem nos dá uma missão para ir ao povo para ir ao povo o povo que Deus sabe que para o sangue de Jesus Cristo e os povos que Deus tem por o sangue de Jesus Cristo e os povos que lhe pertencemão e os povos que lhe pertencemão Ele nos envolveu para esse povo Ele envolveu todos nós para esse povo Nós devemos ser investidos por essa paz não pela paz do mundo não pela paz do mundo mas pela paz que Jesus Cristo nos dá mas pela paz que nos dá a paz que nos dá essa paz permanece em nós mesmo que seja a tribulação mesmo que seja a tribulação mesmo que seja a sofrimento mesmo que seja a sofrimento mesmo que seja a obrigação mas essa paz é assurada é assurada ele é inside those who believe ele é inside those who give their self to Jesus ele é inside those who obey and those who are working on this assurance I don't have nothing to do with the world with those who are leading the world I'm walking as Jesus Christ gave me as a battle. So that I can leave the accomplishment of the plan of God. I have peace and I've never, never been troubled. May your heart not be in trouble. A peace that gives to the man to be sure. A l'envoyer du Seigneur d'être rassuré. And to the word, to the messenger of the Lord to be sure. And not go back. And not be afraid of what he hear or what he see. But to announce with assurance the word of truth. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Be happy those who have been persécutés for justice. Yeah, le royaume des cieux est à eux. Because the kingdom of God belongs to them. Oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Quand tu es sur le chemin de l'évangélisation. It's so merveilleux when you are on the way of evangelisation. Quand tu ouvres la bouche pour proclamer l'évangile. When you open your mouth to proclaim the gospel. Tu sais une chose. You know what things. Que toutes les flèches sont dirigées contre toi. That's all the narrow is against you. Que les nuis sont levées pour t'arrêter. And now the enemy just stands up to stop you. Il s'est levé même pour fermer ta bouche. And then even stand up to close your mouth. Il t'a tendu les pieds. And then he put some trait. Mais tu t'en moques. But you are just joking. Parce que tu sais. Because you know. qu'il y a quelqu'un qui veille. There is someone who is looking to take care. Never sleep. Celui qui a pris soin de te choisir. The one who chose you. Celui qui a pris soin de t'envoyer. The one who sends you. Pour annoncer l'évangile de paix. To announce the gospel of peace. C'est le Dieu vivant. He's the living God. And the powerful God. The rock. The rock. The rock. Dans lequel tu es caché. To who you are had. Sur lequel tu es caché. To who you are had. Ce rock ne peut jamais démissionner. That rock can never give up. And this rock can never turn back from his mission. Sa mission est d'assurer ta protection. His mission est d'assurer ta protection. Sa mission est d'assurer que tu vas bien. Sa mission est d'assurer que tu es en bonne disposition d'annoncer l'évangile. That you have a good disposition to announce the gospel. Avec assurance. Avec un langage pur. With a pure language. Qui vient d'un coeur. Come from a pure heart. Manifesté par un esprit pur. Manifesté par un esprit pur. Qui est le Saint-Esprit. Who is the Holy Spirit. Et quand tu ouvres la mouche. Et quand tu ouvres la mouche. Pour annoncer l'évangile. To annoncer le gospel. Tu n'as peur de rien. You are not feeling nothing. Mais ce que tu sais. Mais ce que tu sais. Et que tu attendes. Et que tu attendes. Et que tu expectes. Quoi arriver. Et que tu sais. C'est que les malades seront guéris. C'est que les malades seront guéris. C'est que tous ceux qui sont sous l'empurie du diable seront dérivés. C'est que tous qui ont le cœur buissé seront guéris. Et tous les cœurs seront guéris. Que ceux qui sont même morts pendant que tu proclames l'évangile. Even those whose death even you are broken in the basement will get out from the grave alive. Winner of the grave. Those whose death investit in une sûreté invest by this death vont se mettre en town will hear. Ceux qui sont muets investit in une nudité they don't even talk vont parler ou they will talk parler audiblement talk white way. So that those who were making full affair see them talking because they were visited by the Holy Spirit they were sent to proclaim l'évangile with assurance pushed by himself in Jesus Christ Alléluia 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 Be happy Serez-vous Will be Lorsqu'on vous appragera When their child will you Quand vous persécutera When they will persecute you Et qu'on dirait faussément de vous And there will be bad things about you Toutes sortes de mal All kind of sick A cause de moi Because of me Au verset 3 Il dit Réjouissez-vous In the verset 3 Il dit Be blessed Soyez dans l'allégresse Be in a goodness Parce que votre récompense Sera grande Dans les cieux In kingdom of heaven Car c'est ainsi Qu'on a persécuté Because this is how they persécutent Les prophètes Qui ont été envoyés Avant vous The prophets Who were sent Before you Ce que nous lisons Aujourd'hui What you are reading Today Avent été proclamé Par le prophète Esaïe Well already Proclamé By the prophète Esaïe Mais justement Il a été persécuté But he was Persécuté Also Il a été Outragé He was Just Persécuté Mais il ne s'est Jamais détourné De ce que Dieu a mis En lui Pour proclamer To proclare Pourquoi Parce que Ça ne vient pas De lui Parce que Il ne vient pas De lui C'est pour ça Il ne prend pas Soit de le garder Dans soi-même Il n'est qu'un messager Il n'est qu'un envoyer Il n'est qu'un Qui a pucement Investi Pour avertir Son peuple Il s'est mis A l'avertir Et puis Il s'est mis Parce qu'il Savait une chose Parce qu'il Knew Que ce que Dieu lui Finira Par s'accomplir Et il vivra Son accomplissement Nous allons faire un petit tour Dans Esaïe Let's Go back To the book Of Esaïe 11 Esaïe Chapitre 11 Esaïe 11 Nous allons lire Et puis Esprit de connaissance Et la craie de la Téanelle Espirit de connaissance Et la craie de la Téanelle Il respirera la craie de la Téanelle Et il ne jugera pas sur L'apparance Il ne jugera pas sur L'apparance Il ne prononcera pas sur Mais il jugera le pauvre Avec équité Et il prononcera avec droiture Sur les malheureux de la terre Il fera par la carte de sa parole And he will beat the earth Comme qu'il veste L'arcastique Et il souffle sa lèvre Et le bruit de sa lèvre Il fera mourir Le méchant He will die the bad one Alléluia La justice sera la ceinture de sa flan Et la fidélité la ceinture de sa reine And the fist will last the belt of his chest Alléluia Alléluia No 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 my beloved Le Seigneur Jésus The Lord Jesus Christ Est celui qui nous a donné le pouvoir He is the one who gave us the power He gave us the power De marcher To walk Sur le serpent On the stake Et le scorpion And the scorpion And all the powerfulness of the devil But bien aimé My beloved There is many ways of walking The only way that is important To walk on the powerfulness of the devil Is to proclaim the gospel with assurance By the sparring of the Holy Spirit You are sure that you won't say something that comes from your head That everything that comes from your mouth Come from right away from the eternal God And the eternal will engage And Jesus Christ will engage Because you are faithful Because you are dressed up by the belt of the truth Because you are dressed up by the belt of the justice Because you are dressed up by the belt of the faithfulness And when you open your mouth That word that you are listening That word that you are listening Will be accomplished This word says here He will make die But when you proclaim But when you proclaim It is no more your lips that is proclaiming It is no more your lips that is giving the bread But God come and take away your lips Mas ele veio e levou a sua boca Ele levou a sua boca E levou a sua boca E ele levou a sua boca E ele começou a proclamar O que o que é disse aqui em Isaías Então, o que é essencial em Isaías E o brilho das leves que você tem Você não tem a leves de Deus Porque Deus te abençoe Porque Deus te abençoe Não tem medo de proclamar a leves de Deus Não tem medo de proclamar a leves de Deus E é isso que você faça para fazer, por aquilo que você procura Porque você está revertido daude de verdade Porque você está revertido pela cintura de verdade Porque você está revertido pela cintura de justiça Porque você está revertido pela cintura de fidelidade Porque você está revertido pela cintura de fidelidade E o cara do Deus é engajado E o cara do Deus está engajado E Jesus Cristo está engajado E sua voz está cobrada E as palavras podem ser realizadas Você vê só a raison da malidade dos inimigos Because God asked you to be a witness Don't worry about what you see Don't be afraid of what you see That doesn't come from yourself That's why decide on the throne of kingdom It's only his accomplishments Just take care to be first of all Take care to be obedient Just dress his truth And you will see accomplishing his work You will see his plan just be accomplished I also We have to let take care We don't deserve to proclaim the gospel But we didn't also say it by ourselves But we were called That's why you have to be humble And to dress up the powerfulness of a bow We have to be humble To dress up the powerfulness of a bow And if you dress up the powerfulness of a bow Don't reprise those who suffer Don't reprise those who are just living a bad life Your mission Is to do the will of the one who sent you The one who sent you to take care To dress you up by his spirits You don't have to live in the back You don't have to believe in the back You don't have to judge people Don't just be humble Because the one who chose you Know perfectly who you are You only see the manifestation of the gospel Here you have to dress up the character of Jesus Christ And this is the topic of this message Be dress up by the character of Jesus Christ Amen 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 No, my beloved We don't have to be wrong C'est pas nous qui nous sommes levés We didn't stand up Mais c'est Dieu qui nous a appelés De là où nous étions Mais c'est Dieu qui nous a appelés De là où nous étions Nous avons été dans sa maison Nous étions dans sa maison On est entrés par la porte de la bergerie Nous entrons par la porte de la bergerie Là où tous les brebis qui entrent dans la bergerie Là où tous les brebis qui entrent dans la bergerie Sont suivis par le berger lui-même Ils sont tous taken care of by the shepherd Et le bon berger c'est Jésus Christ Et le bon shepherd c'est Jésus Christ Il prend soin de nous enseigner Il prend soin de nous enseigner Il prend soin de nous nourrir Il prend soin de nous nourrir Il prend soin de nous façonner Et puis juste de fixer Il prend soin de nous transformer Just de transformer tous nous Afin que nous soyons So that we can be Le brebis de sa bergerie The sheep of his sheepfold Et que quand il nous envoie So that when he send over us Comme lui aussi l'intervoyer Like he will send also Que nous soyons les bergers So that we can be the shepherd Il prend soin That's take care De sa berbis Of his sheep Quelque nous avons reçu l'enseignement Like we receive the teaching Son enseignement His teaching C'est ce que nous avons vu Et this is what we saw Quand nous avons lu dans Matthieu 5 When we read in the book of Matthew 5 Nous avons compris que Les disciples ne pouient pas se leverer de Christ The disciples couldn't go far away from Christ S'ils n'avaient compris If they didn't understand Ce que Christ les a appelés C'est pourquoi Christ les a appelés Why Christ called them C'est au fur et à mesure It's just after Qu'ils étaient fidèles à ses côtés When they were first fall to him Assidus aux enseignements Always there to the teaching Assidus à la mission Always there for the mission Assidus à écouter Ce qui sortait dans la bouche de Jésus Christ Always there to listen To what comes from the mouth of Jesus Christ It's that moment Qu'il était en train d'être re-oubli Where they begin to be filled up De la puissance de l'évangélisation By the powerfulness of the evangelisation Alléluia Amen Alléluia Amen The world dresser The character of Christ Personne ne peut être revêtu De le caractère de Christ No one can dress up The character of Christ S'il ne s'est déployé A connaître Christ And if he don't Do his time to search Christ Personne ne peut connaître Christ And no one can know Christ S'il ne l'apprend à l'aimer Tous les jours And if he don't Learn to love him every day Et celui qui nous apprend A connaître Christ And if the world Who teach us to know Christ Celui qui nous apprend A aimer Christ The world who know To teach us to love Christ Et avoir soif And to be first Chaque jour de le connaître Every day to know him And to love him More again C'est son esprit C'est le saint esprit C'est le saint esprit C'est le saint esprit C'est le saint esprit Que nous devons abandonner We have to live ourselves To the holy spirit So that we can La parole de Dieu Know better The mystery of God Alléluia Amen Alléluia Amen Christ est la sagesse Christ is the wisdom Qui est venu du trône de grâce God from the throne of grace Nous allons lire un peu Dans le proverbe Nous allons lire un peu dans le proverbe Nous allons lire un peu dans le proverbe Au chapitre 8 To the book of Proverbe Chapitre 8 Nous allons lire à partir du premier verset Proverbe La sagesse ne crie Telle pas The wisdom doesn't shout L'intelligence ne lève Telle pas Sa voix And the intelligence Doesn't raise its voice C'est au sommet de hauteur Près de la route It's to the top Of the way C'est à la croisée Des chemins Qu'elle se brasse That's it can be seen À côté des portes In front of the doors À l'entrée de la ville To the city À l'intérieur des portes Elle fait entendre ses cris C'est à vous que je prie Et ma voix s'adresse Au fils de l'homme Stupide Après le discernement Insensé Apprendre l'intelligence Écoutez J'ai des grandes choses À dire Et mes lèvres s'ouvrent Pour enseigner Ce qui est droit And my lips Are opening To teach what is right Car ma bouche Proclame la vérité Mais ma voix Proclame the truth Et mes lèvres En erreur Le mensonge And my lips Don't lack The lie Toutes les paroles De ma bouche Sont justes All the words Of my mouth Are right Et n'ont rien de faux Ni de détourné Et n'ont rien de faux Ni de détourné Toutes sont claires Pour celui Qui est intelligent Et everything Is clair Pour ceux Qui ont trouvé La science And white For those Who find the science Prefer mes instructions Prefer mes instructions A l'argent To the money Prefer mes instructions A l'argent Prefer mes instructions To the money Et la science A l'or And the science To the gold Le plus précieux The more precious gold Car la sagesse Vaut mieux Que les perles Because the wisdom Is better than pearl Elle a plus de valeur Que tous les objets De prix He have most value Than all the things Of price Moi la sagesse Are for me The wisdom J'ai pour Demeure le discernement I have as a house The node Et je possède La science De la réflexion And I possède The science Of the revelation La crainte éternel The fear of God C'est la haine du mal And the hate Of the badness La crainte éternel The fear of God C'est la haine du mal Is the hate Of the bad L'arrogance Et l'orgueil And the old bad things La voie du mal The voice The way of badness Amen Et la bouche perverse And the perverse mouth Voilà ce que je haine He is what I hate Hallelujah Amen Le conseil Et le succès M'appartiennent And the conseil And the success Belong to me Je suis l'intelligence Of the intelligence La force est à moi And the force Belong to me Par moi Les bras Règnent By me The king Règne Et le prince Ordonne ce qui est juste And the prince Say what is right Par moi Gouverne le chef And by me The chief Govern The big one Tu es le juge De la terre And the judge Of this earth J'aime ce qui m'aime I love those Who love me Est-ce que vous comprenez You understand J'aime ce qui m'aime I love those Who love me La condition The condition Qui te permet That's allowed you Le mieux To better Proclame the gospel With assurance Begin by loving Jesus Christ Jesus Christ Say here He love those Who love him He love those Who love him He love those Who love him Est-ce que tu sais Aimer Jesus You know how To love Jesus Tu ne sais pas Tu ne sais pas Aimer And if he doesn't Know this Just be with The Holy Spirit Associate yourself To the Holy Spirit The one I want to give you To love Jesus Christ And to love him In a good way So that is love Qu'il avait déjà Manifesté Dans ta vie That he had already Gave in your life Tu avais déjà Témoigné En mourant Pour toi La croix He had already Testified By dying For you On the cross Vienne maintenant Se manifester En toi Come now To be seen On you Vienne maintenant Vivre en toi Come to be Manifest on you And live on you Et te donner De revêtir Son caractère Au nom de Jésus In Jesus Christ J'aime ceux qui m'aiment I love those who love me Et ceux qui me cherchent Me trouvent 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 e encontrá-lo. Quando você está me procurando para ir para Jesus Cristo, você está fechado de encontrar-lo. Você está fiquendo de encontrar-lo. E de viver sua vida. E de conhecer sua vida. E de amar sua vida. E de amar sua vida. E quando você encontrá-lo, você não tem que irá não tem que irá voltar a sua presença. Você não tem que irá voltar a sua presença. Você tem que permanecer apenas a sua vida. Então você pode receber o que você tem que irá te dar. E o que vem te dar. Para ser como Ele. O que vem te dar. O que vem te dar. Para ser como Ele. Para ser como Ele. Para marchar com certeza. 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 Como percebe o que o que você proclame não vem de ti. Várecer zu te. Vamos produzir. Uma boa同idade glória. Às projectiles. In ae. Quando você tem essa glória em você. você vai manifestar o medo de Deus você não é você, o eterno mas você está vivendo por o eterno você se torna sua casa e quando você se torna sua casa você não é mais o que você está vivendo mas ele é o que você está vivendo em outra maneira você não tem uma vida você vive a vida você vive a vida do Senhor que te chamou você está vivendo a vida do Senhor que te chamou você não é mais o que vem de você você não procura o que vem de você porque você não tem nenhum poder com mim, eu tenho a riqueza e a glória o bem durado e a justiça o bom e a justiça meu fruto é melhor que o ar meu fruto é melhor que o ar o ar pur o ar pur e meu fruto é melhor que o dinheiro e meu fruto é melhor que o dinheiro eu marcho no caminho da justiça eu morro no caminho da justiça eu morro no caminho da justiça eu morro no caminho da justiça quem me ama Jesus não sabe que ele encontrou você Mas ele come and found you Ele escolhe você Para que você esteja De uma verdadeiria Para que você possa ser Filled up com a verdadeiria Porque ele é o que sabe Que você tem como a verdadeiria O que você tem As a verdadeiria O que você não vai com você Deu com a verdadeiria Mas o que você recebe Deu com a verdadeiria E o que você recebe Deu com a verdadeiria Vamos nunca te deixando Porque você tem já equipado Desde a terra Porque você tem Já tem o que você é Deu com o que você é Deu com o que você ainda Deu com o que você não tem Deu com o que você não tem Deu com o que você tem Porque você tem Com o que Deus Tem que terá O que Deus tem E isso é o que interessa Deus E isso é o que te preocupa, Deus. Não se preocupa com o que você tem de amar no céu. É verdade que isso te dá um bom viver. Mas isso pode te tornar orgulhoso ao infinito. Mas isso pode te deixar de longe do bom modo de Deus. E isso pode te tornar um sentimento ao infinito. Porque você se linka a coisas. Hoje, quando você ouvir a voz da sagesse que cria sobre as ruas, a voz da sagesse que cria sobre as ruas, nas ruas, nas portas, nas ruas, nas ruas, não se torne de volta dessa voz. Recebe essa voz. Porque ele vai te dar de ser rico. Mais rico que a riqueza que você teve antes de receber a sagesse. Mais rico que a riqueza que você teve antes de receber a sagesse. antes de receber a sagesse Jesus Cristo. Você também. Você também. Você também vai te chamar de receber a sagesse Jesus Cristo hoje. Mas se Jesus Cristo entre em sua vida agora. E se Jesus Cristo entre em sua vida agora. Mas ele te trouxe pobre. Mas ele te trouxe pobre. De possedir o bem de esse mundo. De possedir o bem de esse mundo. De possedir o bem de esse mundo. Ele te trouxe em uma miséria. Ele te trouxe em uma miséria. Porque não possedir o bem de esse mundo que te permite te equipar. Porque você não tem nada de esse mundo que te permitem viver em uma boa maneira. E depois de viver como você quiser. Não acredite nada. Não sente nada que seja loucada. Algo que começa em sua vida. 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 Algo que recebeu alguém. Algo que recebeu alguém. Algo que vem de te mudar. Algo que vem de te mudar. A vez em sua vir você. De não ser encerrado. A vez em ter paz. May essa paz. Que dá thế a wise. Algo que recebou quem Que o que recebeu. Algo que cham brружempo. Algo que não sabe. Algo que não conhece. Algo que não conheça. Algo que não conhece. Algo que surge. Que come e dá comida. O que você tem que se vê, ele vai te dar uma casa bem lotida. Ele vai te dar uma casa grande, porque ele recebeu um ordem. E o ordem foi dado pelo que investiu, pelo que investiu, do seu sagesse, do seu espírito, do seu espírito, do seu verdadeiro, do seu justiça, do seu paz, do seu paz. Ele não muda. Ele não muda. Ele nunca repreendeu por seus inimigos. Ele vem e escolheu. Ele não sabe se ativarure-se de quem você está do seu peito. Ele não sabe se ativar o seu corpo. Ele não sabe se ativar a quem você está do seuia. Ele não sabe se ativar a quem está do seu cérebro. O escolhimento é te dar uma casa grande. Porque ele vem e nos letra uma da sua sofrência. Porque Ele vem e deixa você sair da sua dificuldade Porque Ele vem e deixa você sair da sua dificuldade Porque Ele vem e deixa você sair da sua mistura Ele é Deus E Ele conhece você perfeitamente Ele conhece a source da sua dor Ele conhece a source da sua sofrência Porque Ele vem e Ele vem e mexa a sonsu Que vem e mexer a sua doença Foram e mexer queestra sua planta Que vem e mexer os caracos e does priest Vem vai mexer suas doenças Vem como e mexer as importas Ele t'ouvre seu bom e grande trésor Agora ele apenas abriu seu bom e grande trésor E você terá a fugir 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 Porque seu trésor é uma fugir Porque seu trésor nunca endereço E ele escolheu Imagine onde você estava antes Receive-o de um bom coração Porque agora Quando você me seguisse Algo que está acontecendo em sua vida Agora você entende Que a palavra que eu te abriu agora É apenas essa palavra que está na trésor É apenas essa palavra que está descendo do trono de graça É apenas essa palavra que está descendo do trono de graça É apenas essa palavra que está descendo do trono de graça Porque hoje Algo que está acontecendo no caminho Algo que está acontecendo do trono de graça Algo que está acontecendo do trono de graça Em a riqueza do trono de graça O que está acontecendo do trono de graça Mão que está descendo do trono de graça nos faze-nos para você chegar essa riqueza que vem te dar a gente te oferece para ser suficiente e não ter problemas e não ter fico e não ter medo e mesmo que o que você pode levar e mesmo que o que você pode levar ou que você possa levar mas você será sempre de Deus mas você será sempre com a poder de Deus e o amor de Deus será manifestado em você e a palavra de Deus vai ser manifestado em você e a vida que comece de Deus será sempre com você porque ele é o que você escolheu ele fez essa escolha de seu reino ele não recebeu nenhuma obrigação nem qualquer contrato ele apenas deu sua escolha em paz aproveite da riqueza de este mundo aproveite da riqueza hoje é um grande dia para você Jesus entrou em sua vida Jesus entrou em sua vida nós aprendemos aqui ele sempre entrega a riqueza para aqueles que amam ele ele não é blindado para ignorar aqueles que amam ele eu não estou falando da riqueza amor nós estamos falando da riqueza amor e esse amor que não recebeu e esse amor que recebeu que recebeu que recebeu que recebeu que recebeu que recebeu o Senhor ele é o que dá ele é o que dá a poder a amor Jesus como você tem que fazer aleluia 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 simão ele disse ele disse Peter ele disse e Peter ele disse que eu sei que eu amo pêre meu irmão pêre 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 a amado pêre 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 Você não é você que escolheu Deus. É Deus que escolheu você. Você sabe que é ele que escolheu você. E ele é o único que sabe o que ele deve fazer com você. Você está prontos a obedeir? A obedeir é o amor. 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 Você sabe que você conhece? E você sabe que ele seja em fidelidade. Você pode salvar ele em fidelidade. Então ele pode te arredir. E você pode ser capaz de amar ele como você deveria amar ele. A obedeir é o capítulo 20. 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 so that you cannot turn back from God so that you can feel in front of what you see because his spirit is the spirit of powerfulness we just read it in Isaiah 11 the spirit of advice and powerfulness but you are raised by the spirit of advice and power and to the verse 28 you will take care take care about yourself you understand it and sound about yourself God said first of all to take care about yourself are you sure that when you go to announce the gospel you have nothing to say about ourselves we are right with God we are in harmony with God and then he says to all the sheep to whom the Holy Spirit to whom the Holy Spirit establish you as an evict just to run the church of God that he gets by his own blood my beloved Jesus Christ just take care to take you away from the way of death and to give you life love him do you love him consider first of all what he did for you and then stand up go and do it for the others so that what he puts in you can be seen on the one he sent you to see and then his plan for the whole humanity can be accomplished because he already accomplished everything on the cross of God Amen 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 I know that they will introduce among you after some bad evil things that never lets the sheep and they will stand among you people who will teach bad things to bring some disciples after them we are talking here about disciples I mean that disciples here can be again in a bad way can be brought in a bad way of all doctrines I am talking about people who will teach bad things and by those bad things they can bring some disciples with them who is disciple if it is only the one who is working for his master Amen he is doing the will of his master but we are talking about which kind of disciple the disciple of Christ because he has to be invested by the Holy Spirit so that's he won't follow the bad gospel so that's he will roar after some bad doctrine so that's he will roar after the bad false prophets and doctrine but to be impure and film on the language in Jesus Christ in Jesus Christ let's go to the book of Corinthians let's go to the book of Corinthians Colossians 2 Colossians 2 And from the tradition of this world On the rule of this world And not on Christ Because in him Habit corporalement And living All the faithfulness of the divinity You have everything on him Who is the chief of all domination And all authority And it's by him you are the chief of all domination And all authority And it's by him you are the chief of all domination By the circumcision of Christ That consists On the way of the body That body with the whole body You are buried with him By the baptism You are also raised up in him And with him By faith on the powerfulness of God That's written from death You are also dead by your offense And by the circumcision of your flesh And he gave you life back With him And giving us all the grace for all offenses And giving us all the grace for all offenses And he destroyed by nailing him on the cross And then he just break down the domination And the authority And the authority And then he just showed them And then he triumphed by the cross My beloved If you are 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 You will leave his accomplishments From now You have to know that You are not any kind of man At the moment you are receiving these words At the moment you are receiving this wisdom Because it's in Jesus Christ Because it's in Jesus Christ That you are circumcised You are circumcised Not from the hands of men But the circumcised of Jesus Christ Circumcised dans le dépouillement That consists On the bad things The body of flesh You are buried with him By the bad things You are also raised up With him By faith In the words of God That you are receiving today By the powerfulness of God And that powerfulness You are receiving today Is the same powerfulness That you receive Jesus from death Don't sous-estime in yourself Don't surprise yourself You are receiving life today And not any kind of life The life that's produced The blood of Jesus in you Eternal life The death don't have any power on you Even those who don't believe In the wisdom of God But they believe in the word of this world Because when they're talking about death Even for those who died in Christ They don't know the destination They think that all of them Have the same destination But believe today From the moment where the blood of Jesus Is on you Because you believe in the words Because you believe in the powerfulness of God By faith that you have the word of God And that word received Jesus Christ The same words Will raise you up also Will give you to be with Christ Where he went to prepare you A house in the house of God He promised to you But from today You will know that you are living this accomplishment But you remain in the presence of God Walk on the truths of Christ Receive his spirits So that you can turn back So that you can be corrupted Or distraught By the doctrine of this world There is only one doctrine that says It's the doctrine of Christ It's the one that can make you all good That the hands of men cannot do And that circumcise that the word of God Jesus Christ Is the wisdom of God Receive in Jesus Christ Receive in Jesus Christ What did I love today Give you to not fear And walk on this deeply assurance That you will beat also You will succeed like Jesus succeed And that Jesus went from the dead He beats the sin But you are on the way of peace To beat the sin To beat death To beat the grave Because when you will lay down You will be dead But you will be only sleeping You will be only sleeping There is only Christ Who know that you are sleeping For those who die But those who die When did I cross it out on them That's why they will never be sleeping If only they repent themself Amen But you also You receive the richness of the world The treasure of the world And your treasure will never leave you And if you don't deny it He won't leave you He will give you to cure He will give you to succeed from the sin To receive from death To receive from the justice of this world And the lie of this world To suffer from the perfectness of this world To suffer from the sickness of this world And the pandemics of this world From the coronavirus To cure from everything that can separate you Because he will catch you Because he will catch you Only in devil Because God chose you And when he chose you He invests his treasure on you And the treasure gives you the dominance And he gives you head up And the world called the high place And gives you the rule for the things of the world The visible things Are the things That cannot be corrupted Cannot be corrupted Cannot be destroyed Cannot be destroyed The things that cannot be destroyed No one can be destroyed Because they are the things of the world The things that they are didn't see That he didn't understand The things that didn't go to the heart of the world But God deserves them for you That's why you receive all this treasury on you Walk your head up Walk with assurance Don't fear nothing Don't fear what they say this world Because you are raised by the treasure of God And this treasure is in Jesus Christ It's all his wisdom It's all his powerlessness The treasure is in Jesus Christ You are now raised to be dominates 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 You turn off now You are the victory on your prayer Alleluia Amen Alleluia Alleluia Amen Oh my beloved Receive the choice of Jesus Christ That he gives on you Oublie what you went through yesterday 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 But something new In certain new today Now you begin to lead them But the Bible says You have to have faith of power The faith of power The faith of power This voice Raise up Jesus Christ The faith of the power Alleluia Amen And we see this voice The faith of the power 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 God send you a spiritual faith The faith that succeed 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 Glória a Jesus Christ Glória a Jesus Christ Glória a Jesus Roman 8 Roman 8 Roman 9 Roman 8 Roman 8 Roman 8 Roman 9 Roman 9 Roman 9 Roman 9 Roman 9 Roman 13 Roman 9 Roman 9 Roman 9 Roman 9 Roman 9 Roman 9 que não são os filhos da carne que são filhos de Deus mas que são filhos da promessa que são filhos da promessa que são filhos da promessa para isso, a palavra da promessa eu devia voltar a essa época a essa manupou e Sarah terá um filho e Sarah terá um filho e depois, não só isso mas Rebeca também que concedeu do seu Isaac, nosso pai que foi criado por um homem porque os filhos não eram ainda nados e que eles não fizeram nem 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 feito nenhum bom ou mal que a propósito de Deus que a propósito de Deus Essa palavra é concorda em sua vida hoje. Mas bela, nós estamos concordando hoje. Você foi muito longe, deixou. Você foi muito longe, rejeitou. Você foi muito longe, rejeitou. O dia de sua renaissance, a soledade. O dia de sua renaissance, a soledade. Agora uma nova vida começa com você. Agora uma nova vida começa com você. Uma vida de prosperidade. Uma vida de riqueza. Uma vida da glória de Deus. Você não vai olhar para todo mundo. Porque você não é o que fez essa escolha. Você não vai atrás dessa escolha. Quando a escolha vem do que o que a graça. E a escolha não vai olhar o que é importante. Você não vai olhar o que é importante. A escolha só olhar o que não é o que. É o que será Ю protesto, para melhor manifestar a glória sobre você. Receive a escolha. Receive a escolha essa passage. Receive a escolha essa data. Essa escolha é aelsa a pobreza. Essa escolha é a Deus queそれは bando. Não se veja em nenhum lugar Porque essa chave não vem de Deus Porque essa chave não vem de Deus Que é o Deus que presta o céu O Deus que está aberto de todos os homens O Deus que está aberto de todos os homens O Deus que está aberto de todos os homens O Deus que pode mudar toda a situação Você está em uma nación onde há uma misére Mas Deus vai mudar toda a misére em prosperidade Ele vai mudar essa a misére agora Vem receber o creio Vem receber o tesoro Vem receber o tesoro Que ele vai colocar em você Não desiste Não desiste Não desiste Vem receber Vem receber Jesus Vem receber o tesoro Vem receber o tesoro O tesoro é o que o tesoro O tesoro é o que o tesoro e dê pét Allez ter sallengue Enfim, tudo tesalão de chê. Vê-se o capítulo. Tudo tesalão de chê. Vê-se o capítulo. Nos reúne avec Lui. E nos reúne avec Lui. Nous vous prions, frères. De ne pas vous laisser facilement ébranlés dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troublés. And de ne pas vous laisser troublés. Sois par quelque inspiration. Sois par quelque parole. Not by some words. ou por algumas letras que vem de nós ou por algumas letras que vem de nós como se o dia do Senhor já estava lá. Como se o dia do Senhor já estava lá. Que ninguém te sedua. De qualquer maneira. Porque você tem que ver a postagem. Você tem que vir primeiro. E ninguém vê o pé. O filho da perdão. O sonho da perdão. O adversário que se lève ao-dessus de tudo o que chamamos de Deus. E o adversário que está em cima de tudo o que chamamos de Deus. Ou de tudo o que chamamos de Deus. E tudo que chamamos de Deus. Até que se sentar no templo de Deus. Se proclamando mesmo Deus. E proclamando Ele mesmo Deus. Não se lembre-se que eu disse essas coisas. Não se lembre-se que eu disse algumas coisas. Quando eu estava com você. Quando eu estava com você. Quando eu estava com você. E agora você sabe quem ele retém. Agora você sabe quem ele. Tendo que ele apareça quão solta. Então ele pode aparecer no seu tempo. Quando o mistério da unidade já. Quando o mistério da unidade. é preciso que o Senhor retie quando pudesse seu serão um t heu preso e depois o Paredo forte apareceria que Jesusamente�us entrará por causa da terra da boca e lhe destruirá pela il cry‍ de cúm està e Dêveu e a aparição de cúmâni OMG com toda sorte de sac절ma com todos os tipos de milagros e signos e de produtos mensonges e com todas as sedições de iniquidade e com todos os que perçam para aqueles que não têm amor e a verdade para aqueles que não recebem não o amor da verdade também Deus lhe enviou uma peça de garma para que Deus seja salvado porque Deus vai enviar eles a grande tradição que eles deveriam acreditar na lei para a verdade para a verdade que eles tenham prazer em grandeza que eles tenham prazer em grandeza que eles tenham prazer amém meu Deus você recebe hoje você tem que saber isso nesse momento os seduidores estão lá os lios estão lá os lios estão lá eles vêm com muitas promessas de promessas mensonges de larga e você promete 20 e meses eles prometem você e disseram que eles que detêm a verdade 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 eles que detêm a vida eles que detêm a paz porque eles podem dar paz porque eles podem dar paz mas isso é falso mas bello, é falso é uma mentira é uma mentira é uma grande mentira é uma mentira para o livro de João 8 a coisa de versículo 43 e o mundo que o mundo que o mundo é mentira é uma mentira e o pai do mundo é mentira e o pai do mundo é destrutivo ele é o destrutivo ele é o destrutivo da humanidade ele não pode vir na humanidade ele não pode vir na humanidade para dar a vida mas ele vem na humanidade para destruir a humanidade porque ele sabe que é tempo que ele dá para vir na terra ele é curto como ele a ravi os dois teres anos que ele só tomou o anjo lá no céu ele é na terra ele é um corpo ele é um reveil ele é um reveil ele é um reveil ele é um reveil É agora uma estratégia de multiplicar para seduzir para te levar com Deus para te levar com Deus e para te levar com Deus para que você possa ser feliz com essa promessa Deus nunca vai ver mas sois no presente de Deus ser no presente de Deus remain no presente de Deus para que você possa discernir para que você possa discernir para que você possa discernir o fato e a verdade o que vem agora é a sedução é a força que é levado por o anjo da nuvem que é o diabo que é o diabo que é o diabo que é o diabo que é o filho da perdição que não pode te dar algo que te manifesta a vida ao contrário o que tem entre as mães o que tem em frente que é o primeiro que é o primeiro que te brilha e as luzes que te brilha até que você possa voltar de volta da vontade de Deus porque você não pode ver mas hoje mas hoje você tem os espíritos que você tem os espíritos que você tem os olhos que o Espírito que o Espírito que Deus nos deu que não pode ser que você não pode ser que você não pode ser que os que que eles se deixam que Jesus Cristo do que a docent 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 tem a finalizado e tudo começou 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 e o antigo o diabo, que veio se sentar na casa de Deus na casa de Deus agora eles vão mostrar ele não será colocado ele não será colocado ele não será colocado publicamente, nós vamos viver em esta naciona e isso será feito e isso será accomplished não se desculpe, não deixe-se desculpe não se desculpe, não se desculpe não há um espírito de força não há um espírito de poder em você um espírito de reason o espírito de paz, o espírito de glória o espírito de glória, o espírito de justiça o espírito de justiça e o justiça de justiça não é destruída e eles vão ver porque o tempo está terminado eu estou muito desculpe para aqueles que estão de confiar em justiça porque eu sei que o tempo está terminado nós estamos no tempo de desculpe nós estamos no tempo de desculpe não se desculpe não se desculpe não se desculpe não se desculpe Keep teaching him the teach As you receive from me Because you have open way Open doors The doors of the kingdom The doors of the eternal life You won't have any night or day Jesus Christ The king of kings will be your day Amen Amen They are now the chosen Of the kingdom of darkness The hell Hell The fire The fire You are already on the way Of the eternal life Keep walking On the way of justice Don't fear what is happening tomorrow What will happen tomorrow is not for you It's for those who turn back from the way of God It's for those who deny God To link themselves with the devil And his kingdom Receive my belongs Receive life That Jesus Christ gave you today And Jesus Christ gives you today And Jesus Christ translates you today Receive the treasure That cannot finish The treasure that the world cannot receive That Jesus Christ prepare for you Receive it in Jesus Christ name 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 You don't have nothing to fear of What you see Is no more for a long time What you are suffering Is no more for a long time Is already rejected by the hands The Lord already break everything It's only a lost memory for you A sad memory of you That you don't need to go and look Because the Lord asks you to forget the past Forget what's happening Just be concentrated Be concentrated on what you are receiving today It's very important for you Receive my billet Receive my billet Receive in Jesus Christ name Thank you Lord Thank you Jesus Christ Oh thank you Lord Jesus Christ You give that opportunity To proclaim The words I believe that I obey And first of all to the Holy Spirit Holy Spirit I praise you Because I know now That you are the one who did Because I begin to proclaim If I didn't do it As you wanted I'm leaving assurance that you will do the other thing You will do it better than that I did Because you are the one who completes the plan of God Thank you for your faithfulness Thank you for your presence Thank you for your presence Thank you for your care I have the honor The praise Oh God who went to century to century In Jesus Christ name I'm going to pray for you I don't know if you are sick The Lord showed me that you are sick Since two weeks Since two weeks You don't even stand up Your right side Don't move But now You receive a treasure Now I'm going to give you again this treasure Death was entering on you Death already took a body on you But now on Receive life Receive Jesus Christ I'm going to pray with you Lord Jesus Christ This day is a special day for me This day is a special day for me Because I just understand How you are a treasure And the treasure that the world cannot corrupt And they cannot destroy And the treasure that subsides And triumph And this is the treasure you are giving to me now I receive it from all my heart I receive it from all my heart I receive you from all my heart That's why I give you all my life I don't have nothing to fear of Even though what I see Even what I hear Because I know I receive the treasure The true treasure of life I give myself all to you I give myself all to you I and everything I have I and everything I possess Nothing in the world Come and destroy Or corrupted What I receive I give you To lead my life now You are my shepherd You are my lord You are my savior My own savior I proclaim it In a high voice So that Satan Can understand it Can understand it That I end To the relation I have with him I don't have nothing to do with him I divorce with him I catch all the liberty Because I meet my master My master is the treasure I have It's Jesus Christ My lord And my savior Personal for my life Thank you because you are faithful I confess in Jesus Christ's name Amen Amen The healing is there Walk stand up Don't fear because you feel the pain Just stand up on it You will see something happening It's the treasure you receive You don't feel nothing Or the sickness Or what the devil puts on you This word taken up By the powerfulness of the Spirit The Holy Spirit Now on The healing is in you Life is in you You receive your power Mental power Wake up and walk Now you want to leave All the stick Now you want to abandon your bed You stay Until many weeks Receiving Jesus Christ's name You also You receive the healing a liberdade, a liberdade, você recebe a boa traição, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém.